Legal Certa vez, durante o Uratayata, o Sr. de Aranata, Baladeva e Subada Tomaram seus assentos em suas carruagens Depois que o rei varreu a estrada, tudo estava pronto para a carruagem se mover Milhares de pessoas puxavam suas cordas, mas as carruagens não se moviam Vendo a situação, um brâmana chamado Sariva providenciou que um poderoso elefante fosse puxar aquelas carruagens Ainda assim, as carruagens não se moviam Sariva disse a Ragudasa Ragudasa, o que está acontecendo com o Sr. hoje? Eu trouxe elefantes para puxar a carruagem e mesmo assim ela não se move Ao ouvir isso, Ragudasa subiu em uma das carruagens e se aproximou do Sr. de Aranata Ele falou no ouvido do Sr. alguma coisa Imediatamente, assim que ele terminou, a carruagem começou a se mover Sariva ficou surpreso com isso e ele disse a Ragudasa Você é um perfeito devoto do Sr. e o Sr. também é perfeito Ele tinha um relacionamento muito íntimo com o Sr. de Aranata Ragudasa era uma pessoa tão bondosa que onde quer que ele ficasse, ele sempre separava um pouco de comida, um pouco de Prasadam e deixava do lado de fora para que qualquer um pudesse levar E normalmente quem comia aquele resto de alimentos era os animais, os passarinhos E Ragudasa não levava isso em consideração, pois aquele pote no qual estava a comida, ele também usava para si próprio Ragudasa fazia isso porque ele era muito querido do Sr. de Aranata e considerava que todos somos irmãos E vocês? E aí E aí E aí E aí E aí